E aí galera, vamos fazer aqui mais um vídeo aqui, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de React, aqui do novo vídeo postado pelo canal Macaros, que é o autor do SA DirectX 3.0, o NB Series, aqui para GTA San Andreas, ele postou hoje dia 9 aqui, então eu estou fazendo o vídeo aqui na mesma data, então eu vou fazer, vamos observar aqui os detalhes do vídeo, para ver o que tem de novo, esse NB Series está sendo muito esperado aí, pelo pessoal, né? Esse, deixa eu abrir aqui, aliás, eu acho que está indo rápido demais, está sendo muito esperado aqui pelo pessoal, porque é um trabalho bem feito, bem caprichado, eu estou tentando colocar para ir devagar, para a gente ver os detalhes que está tendo aqui novo, tá? E, como a gente já sabe, deixa eu ler aí devagarzinho e a gente vai vendo, como a gente já sabe, a gente já viu no DirectX 2.0, né? É um NB Series aqui para o GTA San Andreas, é um NB Series, dependendo do PC aí, é um pouco pesado, a versão 2.0, né? Anterior a esta, vou deixar até o vídeo já passando aqui e a gente vai vendo. Então, eu já estou vendo aqui, ó, novo, ele adicionou aqui, deixa eu pausar, um novo estilo de, é, seria, vamos falar aqui para facilitar aqui o português, claro, a água aqui no chão, aqui, as poças de água, tá? Vou falar tudo aqui para a gente entender facilmente, ó, essas poças de água aqui estão bem diferentes da versão 2.0, tá? Isso aqui, ele está demorando trazer, né, porque o pessoal exigiu dele para que ele continuasse com modificação de gráficos para GTA San Andreas, tá? E não para GTA V, isso aí eu já falei nos meus vídeos anteriores, nas enquetes lá que o próprio Macarius fez na página do Face e o pessoal, em peso, pediu para que ele continuasse os projetos dele focado no GTA San Andreas, tá? E parasse com GTA V, também, né, ele vai continuar em GTA V, então, a gente precisa do GTA San Andreas, e no GTA V já, o foco agora do pessoal é GTA VI, tá? Então, aqui ele está trabalhando pesado aqui, adicionando, então, provavelmente, se NB Series aqui gráfico, eu não sei se ele vai conseguir deixar bem leve, não, tá? Olhando assim, para pessoas leigas, pode ser que acabe achando que está igual à versão 2.0, mas não está, tá? Essa poça d'água aqui, vocês veem aqui que está bem lisa, você consegue visualizar o reflexo, a poça lisa, como se não tivesse vento, apenas a poça. Na versão 2.0 dele, que eu até tinha deixado aqui, que eu estava fazendo uma comparação aqui, porque realmente pode até enganar, assim, a olho nu, assim, a primeira vista, achar, mas esse daí está igual à versão 2.0. Aqui na... Aqui, eu estou com GTA San Andreas, está originalzinho aqui, ó, mas deixa eu mostrar, olha só como que é a poça, ela não é reta, essa poça de água, tá vendo? Na versão 2.0, ela é toda ondulada, ó, tá vendo? Parece que está com um vento constante, ela fica se mexendo, tá vendo? Tá vendo? É totalmente diferente, ó. Contém os reflexos, tá? Ela tem o reflexo do cenário, você vê o cenário refletindo na água, né? Mas a versão que ele está fazendo, ó, só não tem o reflexo do personagem, nessa daqui, ó, não tem o reflexo do CJ, somente do cenário, e deixa eu ver, eu acho que dos veículos também, deixa eu só confirmar se vai ter, ó, dos pedestres, ó, não tem aqui na... Eita, o controle está na minha mão, peraí, calma aí, deixa eu ver se tem reflexo dos veículos aqui, ó, não tem dos veículos também, tá? Então é só do cenário, que a gente já está tendo uma noção, só quero mostrar, meu GTA está originalzinho, tá? Sem modificação nenhuma aqui, ó, os veículos originais, cenário original, textura do chão original. O que o Macaros está demonstrando aqui, o dele está modificado, ele está usando aqueles projetos Insanity, que utiliza texturas de GTA V, tá? Esse cenário aqui eu já compartilhei no canal aí, tá? Vocês estão vendo que está muito bonito? Já é um GTA modificado aqui, tá? Para o pessoal, ó, poste do GTA V, então aqui a gente já vê que para utilizar esse NB Series aqui dele, versão 3.0, ele fica muito bonito e muito bem com o GTA editado, tá? Pode usar normalmente com GTA San Andreas original, aí vocês fiquem à vontade, mas o que ele está demonstrando aqui, que fica muito bonito com o GTA aqui, com essas versões aqui remasterizadas, né? Novas áreas, novas quadras remasterizadas, que eu já compartilhei todas aí no canal, tá? Então aqui a gente já vê o efeito da água bem diferente, eu acho que ficou bem melhor do que aquela outra que eu acabei de mostrar aí com as ondinhas, tá? Toda balanceada, assim. Aqui não, ó, você vê o reflexo, eu não sei se ele conseguiu colocar o reflexo dos personagens nessa água aí, tá? Tá? Aqui o cenário, então, vocês entenderam que é a vegetação de GTA V, tá? Aqui ele manteve aquele... Vamos falar assim, o jeito mais conhecido aqui é um time-seek, né? Que coloca esse efeito de longe aqui, mas isso aqui é um trabalho na estrutura 3D do cenário. É muito difícil eu conseguir explicar isso aqui de forma fácil para vocês entenderem. Mas está usando o mesmo esquema do DirectX 2.0 aqui, tá? Então, ó, aqui é aquela quadra... Eu não sei se é a quadra Jérif, são os aqui, eu não estou lembrado da área onde eu estou, que está aqui, tá? Mas dá para ver, ó, vamos... Está até devagar, até demais o negócio aqui. Espera aí, vamos acelerar um pouquinho aqui, para a gente ver. Mas está ficando legal, está ficando legal, hein? Colocou uma musiquinha bacaninha aqui. Então, ó, ele colocou reflexos aqui, pingos de... Opa, que susto. Vamos acelerar. Olha aí. Agora, reparem, reflexo dos veículos, tá? Só que é o seguinte, eu estou vendo... Agora você vê os reflexos. Na versão anterior não tinha, ó, você vê a roda refletindo, está vendo? Agora temos refletindo. Só tem uma coisa estranha aqui que eu não sei o porquê, ó. A parte de baixo do veículo está transparente. Não sei se vai ser possível. Como... Isso aqui é demonstração. Isso aqui deve ser uma alfa. Não chega nem ser beta, eu acho, hein? Se ele já estiver na beta, então deve estar próximo de terminar isso aqui. Porque ele está fazendo um trabalho pesado. E outra coisa. Se vocês repararem, ele só está utilizando veículos em alta definição, viu? Altos polígono, ele deve ter um PC bom, com certeza. Placa de vídeo boa. Memória lá. Então, o PC dele deve ser um PC high-end, hein? Para poder estar fazendo esses trabalhos complexos. Então, fique ciente. Se você quiser ter esse tipo de gráfico aqui, é recomendado aqui, ó. Eu mesmo estou falando por mim que eu recomendo vocês utilizarem com esses veículos assim, né? Se você for utilizar esses universais com os veículos originais de GTA San Andreas, pode ser que ele até dê uma enganada boa, né? Mas olha só essa frente aqui, ó. Desse veículo, como está bonito. Parecendo muito realista. E é veículos pesados. Deve ter um acima de 5, 10 megas de tamanho, 20 megas. Tem veículo que pesa. Tem umas Lamborghini que pesa até 30 megas aí. Que tem o sistema funcional, o volante girando, limpador de parabrista funcionando, as pastilhas, as capas de pinça aqui girando junto com a roda, farol, neblina. Então, vocês vejam uns detalhes dos veículos. São uns polígonos, muitos polígonos aqui. É bem redondinho, tá? Então, por isso que fica muito bonito. Eu acho que é o mais indicado. Então, a gente vê aqui, ó. Um detalhe que talvez vocês não estejam percebendo aqui, ó. Tem o reflexo do chão na lataria do veículo. Agora que eu estou vendo a faixinha amarela, aqui refletindo no para-choque, tá? Então, a gente vê reflexo nos veículos. Ah, ele adicionou. Tá? Antes, deixa eu voltar aqui, ó. Antes, vamos passar carro por carro aqui. Cada carro está mostrando uma coisa diferente aqui, ó. Ele adicionou algo que eu tinha falado no vídeo anterior, que ele não tinha mostrado ainda. Então, ó, a gente vê que vai ter reflexos na lataria. O chão aqui, ó, está refletindo aqui na lataria, aqui na porta e na frente do para-choque, ó. A faixa vermelha do asfalto, aqui vermelha. A faixa amarela do asfalto está aparecendo aqui. E outro detalhe que eu não sei se é do veículo ou se é o aniversário que está fazendo. É um reflexo na lente do farol, tá? A parte do farol que tem a bolinha branca aqui, como se estivesse acesa aqui o ledzinho. No vidro do farol parece que está refletindo o céu, tá? Dá essa impressão. Não sei se é do farol ou se é do próprio veículo que tenha isso. Mas se for o aniversário que está trabalhando aqui nos vidros, nas partes de vidro do veículo, está muito realista, ó. O para-brisa está bonito aqui, refletindo aqui o poste. Muitos reflexos, tá? Lataria com reflexos. As sombras estão muito perfeitas. Olha a sombra aqui, refletindo aqui, ó. Redondinho no retrovisor, tá? Redondinho, ó. Com certeza ele deve estar testando aqui o vídeo na configuração máxima, tá? Isso aqui só no veículo que eu estou prestando atenção, que foi o que ele destacou, né? Os detalhes de sombras nos veículos. Esse daqui, ó. Agora ele demonstrou o que eu havia falado no vídeo anterior lá, que a gente estava querendo. As gotas de chuva na lataria do veículo. Olha só que coisa linda, ó. Às vezes o vídeo passa rápido e você passa até desperdicebido, ó. Era na lataria e no vidro. Aqui eu estou vendo só na lataria. No vidro aqui eu não consigo ver, ter certeza se tem alguma coisa ou se é só o reflexo. Tá passando muito rápido, peraí. Então, aqui a gente vê que... Tem aqui uma espécie de oclusão, que é sombras dinâmicas aqui, de oclusão, embaixo aqui da traseira. Mas aqui, ó. Está tendo o mesmo buco, esse veículo com reflexo aqui. Eu não sei se é possível remover isso, tá? Mas você vê que pelo menos as rodas já estão refletindo no chão. Só que aqui tem um espelho embaixo do carro que não... Se mostrasse a parte de baixo do veículo, ia ficar, ó... Vamos ver quando finalizar. Só esse espelho aqui que eu não achei muito legal, não, né? Imagine o trabalho que ele deve estar tendo para trazer isso para um engine de 2004, que ninguém nem... Eu fico imaginando se alguém lá da Rockstar Games vê um trabalho desse aqui. GTA San Andres, feito por fã, né? Eu fico imaginando eles vendo. Caramba, esse GTA... Eles devem ficar pensando. O GTA aí está... Deve ter marcado muita gente, né? Reflexos. Está muito bonito os reflexos aqui. A iluminação. A mudança de cor na lataria do veículo, ó. Uma parte mais clara, mediana e nas curvas mais escuras. Tudo equilibrado conforme a curva da lataria do veículo, tá? Crescenta leves tonalidades de cor. A mudança... Não fica tudo só uma cor reta, tá? Então, você vê essa mudança de tonalidade de cor, né? Dependendo, talvez dê até para fazer uns efeitos de cores tipo camaleão. Vamos ver aí nas configurações, tá? Mas está muito bonito, ó. E a água está escorrendo, ó. Eu estou passando, rapaz, devagarzinho, ó. Reparem, qualquer pingo de chuva desse veículo, ela está escorrendo. Ela não está parada. Ela está escorrendo, ó. Ó. Vocês estão vendo? No para-choque? Escorrendo. Olha só que louco, hein? E mais um veículo. A única coisa que matou para ficar perfeito é o espelho aqui refletindo o chão aqui, ó. Que não dá para ver embaixo do veículo, ó. Mas só em ter colocado já a parte do reflexo já é alguma coisa. Tá? Vamos lá. As outras... Aqui é reflexos do céu dinâmico aqui, ó. Que é o cromado espelhado, né? Misturado com cromo. Parece que tem dois tons. Tá? Reparem no sol aqui, ó. O sol... Você vê esse esfumaçado branco representando aqui como se estivesse forte demais, né? O sol atrás lá, ó. Você vê que aqui na pontinha... Não sei se vai estar perfeito aí no vídeo do YouTube. Aqui na pontinha, ó. Onde o sol bate aqui é por trás do semáforo, faz uma sombra aqui, ó. Seguindo esse padrão mais escurinho, ó. Então, ele já faz um reflexo. Eu consigo ver aqui perfeitamente. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Tá? Olha só. A água escorrendo. Detalhe da água escorrendo. Olha só. Que bonito, né? O oclusão aqui, ó. A sombra do veículo embaixo aqui, ó. Se desse para colocar essa sombra aqui, disfarçando aquele espelhado debaixo do veículo, né? Porque olha como fica aqui a parte... Você só vê só a parte do pachoque para cima, refletindo no chão, ó. Se desse para fazer alguma adaptação para escurecer essa área aqui, ó. Para não mostrar esse espelho aqui, essa parte branca que não tem reflexo debaixo do veículo, já ficaria bom. Né? Isso aí é só ele lá, né? Sombras complex shadows, claro que vai ter, né? Olha aqui, ó. A lataria do veículo, refletindo no chão. Então, a sombra dinâmica, que é os complex shadows. Bonito, ó. A iluminação da pintura, tá vendo? Bem clarinha aqui, onde bate o sol bem na cara aqui do farol, ó. A sombra escura, refletindo aqui o arbusto na lataria. Você vê até a cor verde aqui na lataria. A cor do objeto refletindo, bem de leve. É, não sei se esse PC da Xuxa vai aguentar não, hein? Olha só, Ferrari, ó. Nem parece. Ninguém fala que isso é GTA San Andreas. Ó. Então, para testar esse nebis séries aí, pode começar a montar um pacote, pegar um pacote aí de veículos fodásticos que eu já compartilhei aí. E testar, ó. Embaixo aqui tem um efeito de oclusão que é bem de leve, escuro, ó. Tá? Talvez isso aqui disfarce para não ficar aparecendo o reflexo branco lá do chão. Muito bonito, ó. Essa iluminação da traseira bem clara aqui no centro e nas bordas, assim, ó. Bem mais escuro, né? Como se ele estivesse trabalhando na luz ambiente. Muito bonito mesmo, hein? Reflexos. Deixa eu ver. Eu estou prestando atenção no veículo, mas eu volto para ver o cenário, se eu vejo alguma coisa. O cenário parece tipo o que a gente já está acostumado a ver com o DirectX 2. Mas essa vai ter um novo bloom, né? Efeito bloom, esse esbranquiçado, esfumaçado, refletindo do sol. O lens flerigs, eu estou vendo uma manchinha aqui. Está parecendo que ainda está igual do DirectX 2, a versão anterior, né? Mas eu consigo ver que os reflexos solares já estão diferentes do que o DirectX 2. Ele mudou alguns efeitos. Olha aqui, ó. Passando entre as árvores. Os reflexos não estão mais retos. Não estão mais aqueles riscos retos, igual no MMG3 lá. Ele está disfarçado o tom, tá? Ele está mais dissipado a iluminação dos reflexos, tá? Ó, atrás da árvore ali, ó, passando, ó. Esses reflexos estão bem diferentes. Ele está bem mais dissipado, bem mais disfarçado, né? Não está tão gritante, você vê aqueles riscos, aquelas faixas de luz parecendo o laser passando. Está bem mais disfarçado. Ó, como o reflexo passa através dos veículos, né? Eu ouvi um comentário do rapazinho falar, agora só falta colocar a engine do GTA 4 e já era. Olha o preto. Olha o reflexo nos veículos pretos também, ó. Os veículos pretos que é difícil fazer uns ajustes de reflexo nos veículos escuros, né? Porque senão fica... Às vezes, dependendo da configuração do monitor, fica tudo preto, preto vivo. Aí você não vê nem o veículo. Você só vê uma mancha preta. Olha como é que está bem espelhado. O veículo preto, né? Queria ver o veículo branco, como é que ficou. Ó, tem aqui uma parte branca, ó. Olha só que top, hein? Olha o cenário original, ó. Aqui é só o veículo, tá? Aqui o cenário está original. Você vê que é GTA San Andreas, né? Então não fica assim, dá algo tão... Né? A gente vê ao fundo, assim. Porque o carregamento do jogo não... Ele não carrega tanto ao longe, dependendo das configurações da distância do horizonte, né? Então, ó, fica muito vazio, assim, ó. Aí, para disfarçar, às vezes, eu coloco aquele doff, efeito doff, né? Que é o efeito de embaçado ao longe, bem ao longe. Coloca o efeito de embaçado, assim. Às vezes, isso aí é de gosto também. Tem gente que não gosta, mas dependendo das configurações. Que nem ele colocou também. Ele coloca esse efeito de embaçado para disfarçar essa visão do horizonte, né? Ó o espelho que ficou a água no chão, em comparação com o MMG2. Ó, ó, deixa eu voltar. Ó o espelho que ficou aqui, ó, refletindo, ó. Ficou lisinho a água, ó. Eu acho que assim está bem mais realista, ficou bem melhor. E outro detalhe. O... 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 O que ele ouviu, ele viu, nos ajustes, na versão anterior, quando você faz o download, A pré-configuração que ele havia deixado, é uma configuração que era meio escura, Quando você colocava no jogo. O original, o GTA San Andreas, originalmente, ele vem com aquele tom, assim, ambiente laranja. No Playstation 2, quando você joga, original, você vê que o jogo é todo laranjão, né? Isso é por causa do rádio, do videogame e tudo mais, né? Eles colocaram lá, na época, o que melhor cabia para o jogo na época. Já no PC, eles deram uma pequena melhorada. Tem gente que prefere a versão de Play 2. Tem outros que preferem, como eu, essas novas tonalidades de cor, bem mais claras, tá? E eu prefiro assim, ó. E ele tá trazendo pelo jeito certo. As cores bem mais claras, bem mais brancas, né? Não aquele tom alaranjado, amarelado, que você vê estilo... No jogo original de PC mesmo, né? Então, na Mixmod lá tem até o novo Time Seek lá, de Vance, de lá, não sei o que lá. 24 horas, alguma coisa assim, que eu não tô lembrado agora. Que dá uma melhorada na tonalidade de palhetas de cores. Olha isso aqui, não parece uma foto. Só faltou o cenário seu remasterizado. O veículo em si, você vê que tá lindo, perfeito. O que tá matando é só o cenário aqui, ó. Não é nem as árvores, é o cenário que você vê que é a texturização original, né? Mas quando você colocar uma texturização aí em alta definição, aí o negócio já muda a cara. Olha essa roda, olha o detalhe da roda. Outro detalhe, eu gosto de prestar atenção em tudo. Reflexo das árvores, tudo, ó. A sombra, a sombra da roda, não sei nem se o mouse tá aparecendo aí. A setinha do mouse, não sei nem se tá gravando. A sombra da roda aqui, ó. Batendo lá atrás na pinça de freio, ó. Olha que detalhe top, hein? Olha o trabalho. A sombra do aro da roda aqui, ó. Preta na frente. Batendo na pinça de freio lá atrás, ó. No disco, né? Refletindo no disco, né? Batendo, é refletindo. Tem muita coisa. Os veículos ficam muito bonitos, ó. Só a textura do jogo original que não ajuda, né? Só os veículos mesmo pra quem tá focando mesmo, né? O cenário em si, ó. Não ajuda muito, né? Tá caindo aqui a resolução, ué. Pera aí. Olha o vento andando, ó. Tem um efeito de motion blur. Tem um efeito de embaçado em altas velocidades bem leve que ele deixou dessa vez. E reparem na claridade da luz do dia, ó. Tá? O certo é ele clarear mais aqui. Aumentar mais o contraste, né? Mas isso a gente vai ver depois. Essa Lamborghini aqui ficou bem realista. Muito realista. As sombras por dentro da lataria. A sombra. Tipo, entre a roda e a lataria. Você vê que tá escurinho lá dentro, ó. Que é o Oclusão Q que ele desenvolveu aí. Muito top. A textura do cenário não ajuda, ó. O jogo original. Só o veículo que tá lindo. Só o veículo, ó. A textura do jogo original é muito branca. É muito clara. Se você aumentar o contraste, você... Estoura a iluminação das texturas do jogo, né? Teria que mudar tudo. E é isso aí, galera. Então, aqui um react junto com vocês. Pra gente ver aqui o projeto do Macaros. Link do canal na descrição do vídeo, tá? E... Sinal que ele não tá parado. Ele tá desenvolvendo. O negócio é demorado, né? Mas... É isso aí. Tá difícil de eu trazer vídeos pro canais aí. Mas essa parte aqui desse aniversário que eu tô bem ansioso. Eu dou um jeito de parar aqui. Me desenrolar pra gravar um vídeo pra vocês aí. Mas logo, logo eu volto aí com vocês. Beleza? Então... Fui!